Estamos aqui indo para a cambreza do meu amigo Francis Naldo aqui, a caminho de Portugal, olha só, Espanha, Wolverine! Só um mar de pedra, por isso que tem muito asfalto aqui, por isso que aqui tem muito asfalto, por quê? Porque só vem mar de pedra, vem mais outra coisa, bonito demais! O amigo Francis Naldo aqui só três meses e vai embora! Portugal está esperando! Portugal me espera! Passamos aqui para o Flamengo!